E aí galera, beleza? Aqui é a Abner falando e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui de Magic 2014. Dessa vez vamos dar sequência aqui na campanha Vingança que eu estou trazendo pra vocês, né? Lembrando, já enfrentamos praticamente todos os nossos adversários, aqui já fizemos quase todos os duelos, né? E pra quem não lembra, o modo Vingança é um modo que tem uma dificuldade um pouco maior do que o modo Campanha Normal, além do fato de que os nossos adversários têm os decks completos dessa vez, ou seja, se torna mais difícil vencê-los, né? E por fim chegamos finalmente no último duelo aqui da campanha Vingança e é contra justamente Hamas, né? Aquele duelo muito doido que teve na campanha Normal, onde enfrentamos eu e a Chandra, o único adversário que era o Hamas. Vocês podem ver que o deck do Hamas é extremamente apelativo, né? Tamanho da criatura máximo, velocidade do deck máximo, flexibilidade do deck máximo e sinergia de cards também é o máximo. Se for, como a campanha Normal, estaremos enfrentando 2 contra 1. Nessa situação, na minha opinião, acho que a melhor coisa a se fazer é conseguir justamente um deck de suporte que consiga fortalecer não só minhas criaturas como também do nosso aliado, né? Nesse caso, acho que o melhor deck pra essa situação seria o Guardiões da Luz exatamente, né? Porque tem muitas cartas de encantamentos tipo Aura, né? Que vão fortalecer as criaturas em jogo, né? Então vamos tentar aqui, eu acho que essa vai ser a melhor solução aqui pra nós, né? Pra enfrentarmos o Hamas. Vamos ver se a minha tática está certa ou não. E, como eu pensei, a Chandra está mais uma vez ao nosso lado. A minha mão já veio muito boa, já veio com bastante mana e criaturas que era exatamente o que eu precisava, né? Vamos manter a mão aqui. Já vamos colocar uma mana e eu vou mostrando as criaturas pra vocês aí no decorrer da partida. Vamos ver aqui já o nosso adversário, que tem um deck extremamente apelão, digamos assim, o que ele já vai jogar, né? Provavelmente já vai jogar alguma carta logo no início, né? Que é a exploração. Ele pode jogar um terreno adicional em cada um dos turnos, né? Como eu imaginei, já coloca logo uma apelação que é pra colocar diversos terrenos e puxar muitas criaturas rapidamente, né? Mas enfim, veio mais uma mana. Vou colocar minha primeira criatura. Pra quem não sabe, é a Dançarina dos Espíritos Core. Cada encantamento que eu colocar nela, ela vai ganhar mais dois, mais dois. E, além disso, toda vez que eu conjurar um encantamento, né? Uma mágica de aura, eu posso também comprar um card. Então, isso acelera demais o meu deck, né? É a principal carta desse deck, né? Com essas cartas aqui logo no início, se o adversário não conseguir matar ela, né? De alguma forma, do tipo bloqueio, sacrifício, eu realmente consigo fazer muitas jogadas, né? Vamos ver aqui como é que vai ser. Ele colocou já uma criatura que vai fazer... Não, criatura não. É um feitiço que vai fazer ele comprar três cards. O deck dele é absurdo de rápido. E absurdo de criaturas também. Vocês vão ver no decorrer aí da partida. Vamos colocar mais uma mana. Eu acho que eu vou... Não vou colocar essa... Não vou encantar a criatura ainda. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa outra aqui, que tem o mesmo efeito dessa. Ela não recebe mais dois, mais dois por cada encantamento que eu coloco nela. Porém, toda vez que eu conjuro uma mágica de encantamento, eu posso comprar um card, né? Ou seja, se eu tiver com duas dessas, eu já posso pegar duas cartas no próximo turno. E é realmente o que eu preciso. Eu preciso acelerar muito a partida. Obviamente, eu não vou atacar, né? Seria ridículo. Não posso nem atacar uma criatura 0 barra 2, né? Zero de ataque. Ok, ela vai poder pegar uma mana pra mão dela. É bom também que ela tenha bastante manas. Porque vou precisar muito dos feitiços dela de dano, né? Olha só quantas cartas ele já colocou em jogo e ainda tá com 5, ó. Agora 4 cartas na mão. Ixi, colocou uma criatura forte. Porém, eu acho que ela vai usar essa carta aqui, ó. Vai dar 3 pontos de dano ao adversário. Bom, não tomou atitude nenhuma ainda. Então, eu vou fazer o seguinte. O que essa carta faz? Com 2 pontos de dano na criatura, jogador-alvo. Ah, ok. Eu vou colocar... Vou colocar essa carta nessa aqui, né? Vamos comprar um card. E vamos comprar mais um. Ok, ótimo. Veio outra criatura. Igual a feiticeira ali, né? Veio outra feiticeira. É isso mesmo? O adversário não vai fazer nada? Hum, ok. Vamos continuar, então. Já vamos atacar aqui. Eu acho que ele não vai bloquear, né? Seria muita burrice se bloqueasse. Ok, causamos 3 pontos de vida. Lembrando que o adversário agora tem 40 pontos de vida e nós, 30, né? É uma partida totalmente atípica das outras, né? Eu sabia que ela ia usar esse dano. Tava esperando, né? Beleza. Tirou a criatura de jogo. Isso é ótimo, porque aquela criatura é muito forte. Ela começa a puxar lobos 2 barra 2 por jogo a cada turno. Causa x pontos de dano a cada criatura sem voar e a cada jogador. Nossa. Matou tudo que tinha pela frente, né? Me ferrou. Mas beleza, né? Vamos colocar essa carta em jogo. E mais nada, né? Não posso fazer mais nada durante essa partida aqui. Nada que me seja muito útil. Ok. Vamos continuar, né? Não tenho mais nada a jogar. Vamos ver o que o adversário vai fazer agora. Profeta louco. Ele tem ímpeto. E tem um efeito que seria o quê? Descartar um card e compra um card. Hum, ele vai aumentar a rotatividade da mão dele, né? Ele já pode fazer isso agora, inclusive. Porém, não fez. Resolveu atacar. Não vou bloquear, né? Vamos continuar. Vou colocar um terreno. E vou colocar essa daqui que vai fazer com que todo dano que poderia ser causado a mim é causada a criatura encantada, né? Vamos colocar lá na criatura dele. Essa daqui vai me fazer eu pegar mais um card. Ok. Vamos continuar. Não vou atacar. Não tem por que eu atacar com uma criatura de zero de ataque, né? Como eu falei, esse deck é muito mais de suporte do que de qualquer outra coisa, né? Então ele não é de dano massivo. O que isso aqui faz? Nossa, uma carta com voar. 5 barra 5. E toda vez que dragão da explosão, o flamejento ataca, você pode pagar um custo aqui, né? Se fizer isso, dragão da explosão, o flamejento causará x pontos de dano na criatura do jogador-alvo. Ah, então ele pode dar mais um dano extra com a habilidade dessa criatura que tem ali. Não vai atacar. Atacou. Não precisa bloquear porque o dano vai ser revertido direto pra ele mesmo, né? Não vai tirar, ó. 18 de vida. Vamos ver se vai tirar. 16. Ai, atacou. Agora acabei de perceber. Colocou uma criatura com alcance, né? Uma aranha. E toda vez que um oponente conjurar uma mágica, coloca um campo de batalha, uma ficha de criatura verde 1 barra 1. Do tipo inseto. Caramba. Que apelação. Mas tudo bem, né? Deixa eu só me ver esta carta aqui direito. Por que que não... Todo dano seria causado a você. Só não entendi por que que não foi na criatura. Não entendi mesmo. Mas... Deixa pra lá, né? O que eu vou fazer aqui... Eu vou colocar essa criatura. Vou colocar indestrutível nela. Não me importa que ele esteja puxando insetos no momento. O que me importa é agilizar um pouco mais o meu deck. Ok. Ótimo. Vou colocar aqui mais um terreno. Vamos ver aqui criaturas do tipo inseto, né? Não posso tacar com essa aqui. Tem 0. Ele colocou. O que que isso aqui faz? Tita do inferno. Sai mais 1 mais 0 até o final do turno. Se ele pagar o custo, né? E também é uma 6 barra 6. Deixa eu só me ver aqui. Toda vez que o titano do inferno entrar no campo de batalha, ele causa 3 pontos de dano divididos na sua escolha entre uma, duas ou três criaturas. Ótimo. Já vai destruir logo os 3 insetos que ele tinha colocado em jogo, né? Legal. Colocou o raio profético. Causa 4 pontos de dano à criatura ou ao jogador-alvo. Olha os 4 cards do topo do seu grimório. Coloca um daqueles cards na sua mão e os restantes no fundo do seu grimório em qualquer ordem. Não entendi qual foi a razão de dar dano nessa criatura em si. Ah, justamente pra ele fazer o... Bom, não sei. Não entendi qual foi a razão, sinceramente. Vamos bloquear, né? Vamos fazer um bloqueio aqui. Já que a minha é indestrutível mesmo. Finalmente a criatura dele foi destruída, né? Causa 4 pontos de dano à criatura-alvo. Ah, tá. Ele queria complementar o dano pra destruir aquela criatura de uma vez por todas, né? O que ela fez aqui? Desintegrar causa X pontos de dano à criatura-alvo. Ela não pode se regenerar nesse turno. Se a criatura morreria nesse turno em vez de exília. Ótimo. E já vou aproveitar... Deixa eu ver aqui. Ela não tem voar ainda. Eu gostaria muito... Deixa eu só me ver novamente aqui. Ela só recebe mais dois, mais dois. Então acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... O meu anjo. Ok. Vou colocar um terreno. Com isso eu posso exilar alguma criatura dele. Vou exilar essa 1 barra 1 aqui. Assim fica livre... Pra gente fazer um ataque direto aqui ao adversário, né? Vamos atacar aqui. Obviamente ela vai atacar com os dois também, né? Vamos complementar o ataque. Já vamos dar um bom dano. Ela vai aumentar o poder, né? Ficando 7 barra 6. Mais um. Ótimo. Ficou com 16 de vida, né? Vamos ver. Ele tem só 3 cartas na mão. Pode ser que puxe alguma coisa muito forte, né? Intet. Ou sonhador. Uma criatura com voar. 6 barra 6. Toda vez que ele entrar... Toda vez que Intet causa dano de combate a um jogador, você pode pagar um custo, né? Que tem aqui especificado. Se fizer isso, exílio o card do topo do seu Grimote. Com a face voltada para baixo. Você pode olhar aquele card enquanto ele permanecer exilado. Você pode jogar aquele card sem pagar seu custo de mana. Ah, tá. Então ele meio que exila, mas ele pode puxar a qualquer momento aquela carta naquele turno. Tranquilo. O que ele puxou aqui? Hostilidade. Vai causar mais um dano. Deixa eu ver aqui. Causa 2 pontos de dano na criatura jogadoral. Você é uma criatura que sofreu. E qual foi a razão dele ter puxado o Elemental Xamã? Ah, tá. Essa carta aqui fez ele puxar aqueles Elementais ali. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou tentar. Já tem... Não, tem destrutível. Custo 3. Quanto tem custo aqui? Custo 6. Não vai ser o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa aqui que tem custo 4. Colocar ela em jogo. Vou colocar essa carta aqui. Que vai fazer o Elemental Poder. Vou poder pegar mais cards aqui, né? Ok. Vamos comprando, né? E ainda vai puxar mais um felino 2 barra 2. Ah, eu quero deixar a aura onde está. Não quero mover ela para o felino aqui que entrou em jogo agora. Ótimo. Peguei diversas cartas aqui. Colocando um terreno. Vou poder exilar mais uma criatura. Eu vou exilar justamente... Ah, eu posso escolher qual das duas eu posso exilar. Eu achei que era... Uma permanente alvo que não seja um terreno. Eu achei que era só criaturas que ele podia exilar. Percebi só agora. E já vou colocar, então... Uma proteção aqui. Manto espiritual. Em cima... Dessa carta aqui. Vamos comprar mais cards. Essa carta, para quem não sabe... Ela vai fazer esse meu onjo ficar com proteção contra criaturas. Além dela receber 1 mais 1. Vou puxar mais um felino agora. Está praticamente em ganho o jogo, né? A menos que ele tenha uma carta na manga muito ferrada mesmo. Atacar com todas, né? Não tem porquê. Opa, essa aqui não precisa atacar. Já que não ia causar dano nenhum mesmo. Ok. Eu acho que é o fim já do nosso adversário. E... Por consequência disso, vai ser o fim da campanha Vingança. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Mais um, mais um. Beleza. Menos 12. Menos 15. Nossa, ficou com menos 15 de vida. Deixa eu até puxar novamente aqui. Menos 18 de vida. Muito interessante. E com isso, vencemos mais esse duelo. E, por fim... Olha só, ele até veio uma propaganda marota aqui, né? Por fim, finalizamos, finalmente, o modo Vingança do game. Derrotamos todos os adversários com seus decks aprimorados, numa dificuldade maior. E com isso, finalizamos praticamente toda a parte da campanha em si, né? O que faltaria após isso seria praticamente os desafios. E o que eu queria fazer com vocês era uma análise aprofundada de cada um dos decks do game, né? Então eu já queria que vocês tivessem a sugestão, se vocês gostariam que eu trouxesse os desafios também, né? Provavelmente eu ia trazer, assim, a cada episódio cinco desafios. Fazer uma sessão em um episódio só, né? E também traria mais aprofundada a explicação e as táticas de combate de cada um dos decks que eu já liberei por completo, né? Eu acho que seria bem interessante para dar umas dicas para vocês que não conhecem ainda todos os decks do game. Então é isso, galera. Se você assistiu até aqui, então é porque você também gostou desse vídeo. Então não esquece já a sua avaliação, deixa o seu gostei. Essa é a melhor forma de eu saber que os vídeos estão agradando a vocês. Tá ok, galera? Também deixa os comentários, sugestões para os próximos episódios. E também comentando o que você achou sobre esse último episódio aqui maligno, né? Da vingança contra os Planeswalkers. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui! 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 Fui!